Business English, em inglês para negócios. Em inglês para negócios de hoje, nós temos uma expressão aqui, a expressão está até negritada, olha comigo. Get down to business. Get down to business quer dizer descer para um negócio. Isso quer dizer o quê? Começar a trabalhar. Você está lá conversando, conversando, conversando. A hora que você fala para o pessoal, vamos parar de falar, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Let's get down to business. É o exemplo que nós deixamos aí. Come on, come on, vamos, come on. Então, let's get down to business, vamos começar a trabalhar? Ou vamos direto ao negócio? Vamos falar do negócio? Essa é a ideia de let's get down to business. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.